E agora com o IPT, como é que fica? Bom, Polésio, não muda muito o que já foi dito. Apenas uma obra com 40 anos de existência. Eu trabalhei na construção junto com o doutor Nelson Barbieri, meu irmão Luiz Antônio, uma equipe. E a obra, necessariamente, ao longo do tempo, precisa passar por manutenções. Teve alguma coisa, mas o que aconteceu? São detalhes que vão ser plenamente solucionados. Mas o que é importante para nós é que o relatório final do IPT mostra que a estrutura do gigantão não está comprometida em nada. Apenas as duas abas, a primeira e a última, que ficaram expostas e apresentaram infiltração, danificação, corrosão, e serão recuperadas. Fora isso, não temos nenhuma novidade. As estimativas que nós estamos fazendo é que na virada do ano a gente entregue o ginásio já totalmente recuperado. Gigantão recuperado, reformado, pronto para ser usado pelos esportistas de Aralacoada.